No último domingo foram aplicadas as provas do concurso nacional unificado, aquele conhecido Enem dos concursos. E hoje será disponibilizado o gabarito oficial. Quem vai trazer mais informações desse gabarito é o Renato Violi. Oi Renato, conta pra gente os detalhes aí. Pois é, Jorge Levar, esse gabarito já foi disponibilizado. O candidato que fez essa prova pode acessar o site do sesgranrio.org.br, ali na aba CNU, que é o concurso nacional unificado. É importante que ele se atente ali ao gabarito, às respostas, faça uma correta conferência das informações que ele marcou, juntamente com a que está nesse gabarito. Porque se ele perceber que alguma questão que ele respondeu foi marcada como errada, dá pra abrir recurso e tentar melhorar essa nota. Claro que tem que apresentar uma boa argumentação. O prazo pra fazer essa contestação das questões erradas vai até amanhã. Então toda conferência tem que ser feita em tempo hábil pra não perder esse prazo. A gente lembra que o concurso nacional unificado, ele foi realizado para preencher mais de 6.640 vagas em 21 órgãos de autarquia federal. Se inscreveram para essa prova mais de 2 milhões e 100 mil pessoas, mas chamou a bastante atenção que apenas 54, aliás, a abstenção foi de 54%. Ou seja, pouco mais de 970 mil pessoas compareceram neste domingo para participar do Enem dos concursos. Já quando a gente fala de pessoas com deficiência, que declararam deficiência para a realização da prova, a abstenção foi menor, viu? De 39%. A gente segue acompanhando essa movimentação no governo federal, juntamente com esse concurso que está sendo realizado, até porque quem sonha com essa estabilidade financeira que o concurso público oferece, a função pública oferece, não pode perder essa oportunidade. Não é mesmo? Eu volto com você. Obrigado. Obrigado.